Terra adorada, entre outras minhas, por Brasil, pátria amada, dos filhos deste sol, nós moramos em gentil, pátria amada, Brasil. Cidade maravilhosa, cheia de tantos rios, Cidade maravilhosa, coração do meu prato, Cidade maravilhosa, cheia de tantos rios, Cidade maravilhosa, coração do meu prato, Cidade maravilhosa, cheia de tantos rios, Cidade maravilhosa, Cidade maravilhosa, coração do meu prato, Cidade maravilhosa, cheia de tantos rios, Cidade maravilhosa, coração do meu prato, 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 Cidade maravilhosa, cheia de tantos rios, Cidade maravilhosa, coração do meu prato, 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 O povo unido é povo forte, não teme a luta, não teme a morte. O povo unido é povo forte, não teme a luta, não teme a morte. O povo unido é povo forte, não teme a luta, não teme a morte. O povo unido é povo forte, não teme a luta, não teme a morte. Davante, companheiros, essa luta é ninguém sua. Unidos venceremos, porque a luta continua. A etapa, a luta é povo forte, não teme a luta. A luta, a luta, a luta, a luta. Juntos, a luta, a luta, a luta. O povo unido é povo forte, não teme a morte. Não teme a morte. O povo unido é povo forte. Tudo que esperar não é saber, quem sabe faz da hora não esperta acontecer. Vem, vamos embora, o que esperar não é saber Quem sabe faz a hora, não espero acontecer Paulo Henrique Amorim, presente, agora e sempre Lula livre, Lula livre, Lula livre Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre Muro na cadeia, já Obrigada, senhor Obrigado 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 Obrigado